Há muito tempo, muito antes de qualquer um de nós termos nascido, havia um príncipe que parou de falar quando tinha 13 anos. Ele ficou conhecido como Príncipe Silencioso. Os seus pais, o rei e a rainha, ficaram desesperados e tentaram de tudo para fazer o menino voltar a falar, mas sem sucesso. O seu pai já tinha perdido todas as esperanças, achava que seu filho estava mesmo completamente perdido. Já a rainha ainda tinha esperanças de que um dia o seu filho voltasse a falar. No dia em que o jovem completou 18 anos, o rei decidiu proclamar uma sentença. Quem conseguir fazer o Príncipe Silencioso falar, receberá uma grande recompensa. A maior recompensa de todas, poderá pedir qualquer coisa que estiver ao meu alcance. Mas, quem tentar e falhar, terá a sua cabeça cortada. A notícia logo se espalhou. E seduzidos por aquela proposta tão tentadora, os homens mais corajosos do reino e até de reinos mais distantes, foram tentar fazer o Príncipe falar. Todos tentaram, mas falharam e tiveram as suas cabeças cortadas. Não muito longe do palácio, havia uma jovem que vivia com a sua avó. A sua avó era uma mulher muito sábia, que havia ensinado a sua neta toda a sua sabedoria. Um dia, aquela jovem decidiu que tentaria fazer o Príncipe Silencioso falar, ainda que a sua vida corresse risco. A jovem foi, então, ao castelo contar ao rei e à rainha a sua intenção. O rei ficou surpreso ao ver aquela jovem, que tinha a idade do seu filho, tão nova e tão corajosa. Mas, se é isso que você quer, ele disse, eis as regras. Você passará a noite no quarto do meu filho, na presença de uma testemunha. Na manhã seguinte, eu e a rainha iremos lá, e a testemunha nos dirá o que viu e ouviu. Então, naquela noite, a jovem entrou no quarto do Príncipe e sentou-se em silêncio. O Príncipe ficou espantado, afinal, todos os homens que ali estiveram para tentá-lo fazer falar, ficavam falando o tempo todo. Mas, ele aproveitou aquele silêncio para ficar admirando a beleza daquela jovem. Depois de muito tempo, a jovem decidiu falar, mas ela não dirigiu-se ao Príncipe, e sim à testemunha. Ela disse, amanhã eu vou morrer. Será que você podia me contar uma história para eu passar o meu tempo? E a testemunha disse, mas eu não sou nenhum contador de histórias, eu sou apenas uma testemunha. E a jovem disse, e se eu contar uma história, você me ouve? A testemunha disse, sim, sem problemas. Então, a jovem começou. Era uma vez, três mulheres que tinham poderes especiais. Uma delas possuía um telescópio mágico, e com ele, ela podia observar qualquer coisa que estivesse acontecendo em qualquer lugar do mundo. A segunda mulher possuía um tapete mágico, que podia levá-la a qualquer lugar do mundo imediatamente. A terceira mulher, por sua vez, possuía uma maçã mágica, a maçã da vida. Bastaria uma mordida naquela maçã, para que qualquer doença fosse curada. Um dia, as três jovens conversavam sobre seus poderes, quando a dona do telescópio viu que um príncipe estava morrendo do outro lado do mundo. Rapidamente, ela chamou suas amigas. A dona do tapete pediu para todas subirem no seu tapete mágico, e imediatamente chegaram ao castelo do príncipe. A dona da maçã mágica ofereceu ao príncipe um pedaço de sua maçã. Ele mordeu e imediatamente ficou curado. E ele ficou tão grato por ter sido salvo por aquelas jovens, que pensou, Eu ainda sou jovem, tenho saúde e sou solteiro. Acho que deveria pedir a mão de uma delas em casamento. Nesse momento, a jovem contadora de histórias interrompeu a sua narrativa. E virando-se, a testemunha perguntou, E agora, qual dessas três mulheres o senhor acha que o príncipe deveria escolher para se casar, se todas o salvaram? E a testemunha disse, Ixi, eu não faço a menor ideia, eu nunca fui bom em charadas. Nesse momento, o príncipe, que havia ouvido toda a história atentamente, levantou a mão e disse, Eu tenho uma ideia. Sim, o príncipe falou, depois de tanto tempo. A jovem contadora de histórias abriu um grande sorriso e disse, Eu fico muito feliz em saber disso, ó príncipe. Diga, qual é a sua ideia? Bom, o príncipe respondeu, Eu acho que ele deveria pedir a mão da mulher que lhe ofereceu a maçã. Porque a mulher do telescópio não perdeu nada ajudando o príncipe. A mulher do tapete mágico também não. Já a mulher da maçã abriu mão de um pedaço dela e não poderá recuperá-la. Na verdade, ela foi a única que abriu mão de alguma coisa pelo príncipe. A jovem contadora olhou bem nos olhos do príncipe e disse, Sabe a resposta, ó príncipe. E eu espero que um dia você também encontre alguém que abra a mão de alguma coisa por você. E assim que amanheceu, o rei e a rainha já estavam a postos em frente ao quarto do príncipe para saber o que tinha acontecido. O rei perguntou à testemunha o que ela tinha visto e a testemunha disse, Vossa majestade, nessa noite o seu filho falou. A rainha ficou muito feliz, dava pulo de alegria. Eu sabia, eu sabia que o nosso filho podia voltar a falar, mas o rei não acreditou. Achou que a testemunha tinha ficado com dó por ser uma mulher tão jovem e não queria que ela morresse. Não, 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 disse o rei, eu preciso tirar a prova e insisto em mais uma noite, dessa vez com duas testemunhas. Então, naquela noite, a jovem foi ao quarto do príncipe e como na noite anterior, sentou-se em silêncio e assim permaneceu por um longo tempo. Depois, ela resolveu falar e, dirigindo-se às testemunhas, disse, Ai, amanhã eu vou morrer. Será que vocês podiam me contar uma história para acalmar meu coração? E as testemunhas responderam, Não, mas nós não somos contadores de histórias, nós somos apenas testemunhas. E se eu contar uma história para vocês, vocês me ouvem? Ah, claro que sim, fique à vontade. E assim, a jovem começou a sua história. Era uma vez uma jovem bruxa que vivia em uma vila. Ela estava apaixonada por um rapaz. Eles se amavam muito, mas ele não sabia de seu segredo. A jovem tinha muito medo de que se ele soubesse que ela era uma bruxa, a abandonaria. Numa certa noite, o seu namorado caminhava pela floresta, quando se deparou com uma bruxa. Não teve dúvidas, pegou uma pedra no chão e arremessou em direção a ela. A bruxa conseguiu se esquivar, mas a pedra bateu em sua perna e ela fugiu mancando. Na manhã seguinte, o namorado da jovem foi visitá-la. Quando ela se virou, viu que ela estava mancando. E o pior, ele viu que ela tinha um machucado na perna, exatamente no lugar onde ele havia acertado a pedra naquela bruxa na noite anterior. Então, ele olhou para ela e disse, Você é uma bruxa! E a jovem respondeu, Sim, eu sou mesmo uma bruxa. Nesse momento, a jovem contadora interrompeu a história e, dirigindo-se às testemunhas, perguntou, Agora que o jovem já sabe a verdade, o que ele deve fazer? As testemunhas coçaram a cabeça, se entreolharam e disseram, Nós não somos bons em charadas, somos apenas testemunhas. Nesse momento, o jovem príncipe ergueu a sua mão e disse, Eu tenho uma ideia. A jovem abriu um sorriso e disse, É muito bom ouvir isso, ó príncipe. Diga-me, qual é a sua ideia? Bom, ele respondeu, Eu acho que ele deveria se casar com ela e guardar esse segredo. A jovem contadora então disse, Uma sábia resposta, ó príncipe. E muito incomum para um homem também. A maioria dos homens teria dito, Ela é uma bruxa, manja embora, ela deve ser queimada. Mas você entende que quando um casal se ama, abre mão dos seus segredos e também descobre outros. Eu espero que você também encontre alguém que abra mão de um segredo por você. E na manhã seguinte, o rei e a rainha logo entraram no quarto para saber o que tinha acontecido. E as testemunhas disseram que o príncipe havia falado. A rainha ficou felicíssima, mas o rei ainda não acreditava. Eu insisto em mais um teste, disse ele. Desta vez, com três testemunhas. E assim, naquela noite, a jovem dirigiu seu quarto do príncipe e novamente permaneceu em silêncio, como nas noites anteriores. Depois de um longo tempo, ela voltou-se para as testemunhas e disse, Amanhã eu vou enfrentar a minha morte. Será que vocês poderiam me contar uma história para eu passar o meu tempo e ficar melhor? E as testemunhas disseram, Nós não somos contadores de histórias, somos apenas testemunhas. E a jovem perguntou, Vocês ouviriam se eu contasse uma história? Claro que sim, não temos o que fazer mesmo, pode contar. E assim a jovem começou a sua história. Havia um homem que sonhava com pássaros de fogo. Um dia, enquanto caminhava pela floresta, ele viu uma grande luz dourada. Assustado, ele se escondeu atrás de uma árvore e fechou os olhos. Quando teve coragem de abri-los, ele viu uma mulher lindíssima, nua, tirando suas asas de penas e entrando no lago para se banhar. Ele nem pensou duas vezes. Assim que viu que a mulher não estava olhando, ele correu, pegou as suas penas douradas e as escondeu atrás de uma árvore. Quando a mulher saiu do lago, estava desesperada, procurando por suas asas de penas douradas, mas não encontrava. O homem, então, saiu de seu esconderijo e disse-lhe, Venha morar comigo. A mulher sabia que, sem suas asas, não poderia voltar para sua casa. Então, aceitou o convite. O homem tinha uma bela casa, era muito gentil e a tratava sempre com muito carinho. Depois de um tempo, eles tiveram um filho, um lindo menino que ela amava muito. Um dia, quando o pai não estava em casa e o menino tinha ido brincar na floresta, ele voltou correndo, dizendo, Mamãe, mamãe, venha ver que coisa linda eu encontrei na floresta. A mãe foi, então, com seu filho até a floresta e viu, atrás de uma árvore, as suas penas douradas. Ela as pegou e voltou para casa com seu filho. Colocou o garoto para dormir, enquanto cantava canções de minar. Com uma mão, ela acariciava o seu filho e com a outra segurava suas penas. Nesse instante, a jovem interrompeu a história e disse, Eu tenho uma pergunta para vocês. Agora que a mulher encontrou as suas penas douradas, o que ela deve fazer? E as três testemunhas disseram, Não sabemos. Essa é a charada mais difícil de todas. E o príncipe, que ouvia a história atentamente, levantou a mão e disse, Eu tenho uma ideia. A jovem abriu um sorriso e disse, É muito bom saber disso, príncipe. Conte-nos a sua ideia. E ele disse, Eu acho que eu não posso julgar nem o homem e nem a mulher da sua história. A sua história é ao mesmo tempo doce e amarga. Se eu fosse o homem e pudesse ver o pássaro de fogo em sua forma verdadeira, numa belíssima mulher, eu faria de tudo para ficar com ela. E se eu fosse a mulher que tinha vindo do céu, estaria muito ansiosa para voltar para lá. Muito sabe a resposta ao príncipe, disse a jovem. Algumas histórias não são para serem julgadas. São apenas para serem ouvidas e lembradas. A jovem então continuou a sua história e disse, A mulher beijou o seu filho, saiu, vestiu suas penas e voou em direção ao infinito. Quando o homem retornou, ela já havia partido. Mas o que aconteceu com o menino? Perguntou o príncipe. A jovem sorriu e disse, Alguns dizem que ele chorou tanto por sua mãe, que ele perdeu a voz e ficou silencioso. Outros dizem que quando o menino acordou, ele viu uma pena dourada em seu travesseiro. E aquela pena lhe trouxe sorte, coragem, alegria e amor pelo resto de sua vida. E na manhã seguinte, o rei e a rainha entraram no quarto de seu filho e perguntaram às testemunhas o que tinham visto. E as testemunhas disseram, Vossa majestade, o seu filho falou. A rainha estava nas nuvens. E o rei finalmente acreditou. E virando-se para a jovem, disse, Bom, agora que você conseguiu o que nenhum daqueles homens conseguiram, diga-me, jovem, o que você gostaria de ganhar como recompensa? E pela primeira vez, a jovem não soube o que dizer. Porque na verdade, desde o início, ela não estava pensando na recompensa. Só queria mesmo ajudar o príncipe, o rei e a rainha. O príncipe então se levantou, foi até a jovem, e olhando bem nos olhos dela, disse, Me escolha. A jovem sorriu e disse, Eu tenho uma ideia, eu fico com ele. E assim, a jovem e o príncipe se casaram e viveram muito felizes, como todos nós podemos.